Salve tropa, bom tropa Nesse vídeo aqui eu tô mostrando o passarinho que eu coloquei no voador de 80cm Foi ela viu tropa, sabia preta Já coloquei até o nome dela tropa, o nome dela é ela ou eu sei lá Independente se é macho ou fêmea, que eu não sei, são iguais É black, black porque ela é preta, combinou demais ó Ó, mansinho viu tropa, canta demais Não tá precisando só cortar as unhas, que ela tá com as unhas grandes Olha, o coxa aqui deu super certo Olha pra vocês verem aqui o coxa Ó, ó gente Graças a Deus tropa, meu celular caiu dentro d'água, eu fiz o vídeo lá Mas graças a Deus aqui, isso aqui é Samsung, Samsung não estraga assim não Graças a Deus, não tô divulgando marca não viu tropa, mas cê tá ficando doido Isso aqui é o carro que caiu dentro d'água e ele continua ligado Cê tá ficando é doido Olha tropa, mas vambora falar do passarinho né Olha, sabia preta, coloquei na sabia preta Olha, eu vou mostrar pra vocês a gaiola que ela tava Então tropa, ela tava nessa gaiola aí ó Nessa gaiola aqui mesmo, a gaiola pra coleira Ó E essa sabia aí tropa, eu ganhei ela viu tropa, foi totalmente de graça Foi dado O cara lá deu dado, não pediu nada em troca Ó, eu tava nessa gaiola aí viu tropa Olha É uma gaiolinha boazinha moça, mas só Tá muito quebrada Não é pra sabia, o cara colocou sabia nela Uma gaiola pra coleira Tem condição de treinar desse tropa Olha O tamanho dela vocês verem Eu vou pegar ali a treina e vou medir pra vocês Então tropa, essa gaiola aqui tem 37 cm de comprimento E Pera aí Pera aí que nós Nossa, cortei o dedo Ai, mas tô bem Pera aí que eu vou pegar aqui tropa Ó Ela tem Nossa, não tá conseguindo por conta da porta Uma assim Aí vai dar certo Tem 34 cm tropa Beleza E de largura ela tem E é 17 cm Aqui tá De cabeça pra baixo Mas é 17 cm Isso aí tropa A gaiolinha se é boa Mas só que pra sabia não dá certo Olha tropa Bora voltar ali pra sabia Olha essa biazona aqui Ela cantou E eu peguei ela com a mão Tropa Que ela tava errando o passador E ó O jeito que Ficou a gaiola Viu tropa Ó O sabia agora chama black Black Porque ela é preta Então Super combinou Olha aqui tropa As varetas aqui Eu até esqueci de falar Que essas varetas aqui Eu com certeza foi Arame de seca Sabe? Aquilo arame liso Arame de seca Que eu coloquei aqui Que ela derrama bastante Tropa Isso aqui Que eu coloquei aqui Por Uma hora que ela derrama Eu fui Isso aqui Ela não derrama Aí não consegue derramar Se derrama Derramar pra dentro É sim de gaiola mesmo Ó Quem gostou aí tropa Da sabia Comenta aqui no vídeo Quem gostou da sabia Isso aí tropa Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilhe o vídeo Tamo quase batendo 800 inscritos Daqui a pouco Nós chegamos em mil E aí Vai ser bom demais Foi em Deus Isso aí tropa